No programa Hora Extra desta semana, vamos iniciar uma série especial dos 30 anos da Constituição Brasileira, os avanços e conquistas do trabalhador. Veja também que tirar uma soneca durante o expediente faz bem à saúde. E no bloco de entrevistas, o desembargador Gentil Pio de Oliveira, ouvidor do TRT de Goiás, fala sobre o novo Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Não perca esta edição. Legenda Adriana Zanotto